Oi, no programa Curtinho de São Paulo de hoje, você vai conferir um pouquinho mais o trabalho do chefe Roberto Kiss. Boa tarde, chefe. É uma honra recebê-lo aqui, Fio. Muito obrigada de você recebê-lo no seu centro culinário aqui, a nossa equipe. Muito obrigada. Suzana, muito bom poder estar aqui com você, tá? Falando um pouquinho sobre a gastronomia, falando um pouquinho sobre essa minha trajetória e também sobre as novas propostas. Fantástico. E você fez algumas viagens no exterior, né? Conta um pouquinho pra gente, no Japão, na França, em outros países também. Isso. Eu gosto muito de conhecer lugares e gosto de conhecer pessoas. Mas as minhas viagens, elas acabam sendo focadas um pouquinho na gastronomia. Por quê? Eu gosto de conhecer um pouco dessa culinária. Então, eu tive o privilégio de conhecer um pouco do Japão, a sutileza. Eu gosto muito de observar detalhes. Então, os doces, textura de um chocolate maravilhoso, a própria gastronomia do Japão. Agora, algo que eu adoro também muito é a Europa, né? Então, eu já tive o privilégio de participar visitando das feiras que acontecem lá, por lá. Na França também, uma feira que acontece falando um pouquinho de panificação, confeitaria. E esse ano de 2016, estive lá também, conhecendo um pouco mais a respeito do que das tendências de confeitaria também, tá, Suzana? O que tinha mais atenção na França, na parte da culinária? Olha, dessa vez eu tive o prazer de ir com a minha família, né? Então, a gente tava no hotel. Então, imagina a seguinte situação, ah, precisa buscar mais pãozinho, mais pão. Então, lá vem a moça, rapidinho, rapidinho, com aquele croissant, assim, crocante, maravilhoso. E, assim, é um prazer, realmente, degustar esse tipo de carinho, né? Porque gastronomia é carinho também, né? O carinho com que as pessoas têm na hora de preparar tudo isso, tá? E na Bolívia, você fez alguns cursos também, ministrou alguns cursos pela UDI. Conta um pouco pra gente, isso aí foi ano passado, você não me engano. Isso, foi ano passado. Poder ministrar cursos pra jovens que estão se formando dentro da área da gastronomia, eu acho tão importante, porque você partilha um pouco do teu conhecimento. Então, você explica, você ensina, e eles estavam, assim, ávidos em saber. Então, pequenos detalhes eles estavam acompanhando, naquelas minúcias mesmo. E a gente tem essa questão da língua, né? Porque na Bolívia e tudo, mas eu hoje falo um pouco melhor o meu portunhol, né? E aí eu consegui, realmente, atingir os objetivos. E aí nós tivemos, assim, classes lotadas. Nós tivemos pessoas, assim, realmente muito interessadas em querer aprender um pouquinho sobre chocolataria, confeitaria e tudo mais. E os doces deles são bem coloridos. Conta um pouco desse Tiveriçal da Bolívia pros doces brasileiros. Isso. Lá, tudo que eles fazem tem muita cor, né? Então, se você vê um lilás, um roxo, é um roxo forte. Um laranja muito forte. Então, eles têm essa coisa do visual, né? O impacto visual. Então, são sempre, por exemplo, bolos, né? Tortas, sempre muito altas e muito coloridas. Então, pra eles, o paladar é importante. Porém, a questão do visual, né? O visual colorido, o visual onde você come primeiro com os olhos, é muito legal também. E eles gostam muito de doces. Eles amam doces. E a viagem mais recente que você fez, conta um pouquinho pra gente também, com um especial de família. Puxa vida, foi muito legal. Por quê? Eu sempre tive o desejo de conhecer um pouco mais das minhas origens. Esse sobrenome meu, ele tem origem da antiga Iugoslávia, né? Então, da atual Sérvia. Chegando lá, nós tivemos a oportunidade de ir para o local de onde os meus avós vieram. Nós estamos falando aí de 1920 e alguma coisa, né? E foi muito legal porque conhecer um pouco da cultura, dos hábitos e tudo mais. E aí nós fomos para essa cidade de onde eles saíram para vir para o Brasil. Essa cidade chama-se Ada. E em Ada, é lógico, né? Dificuldade um pouquinho na língua, porque eles não falam muito o inglês e tudo. E aí nós comemos uma comida típica chamada cevap. Cevap é como se fosse uma kafta, tá? Mas ela é preparada com carne de boi, carne de porco e um tempero, assim, bem característico. E para nós foi uma surpresa, porque o sabor realmente é muito bom. Muito gostoso. E é lógico, né? A culinária. E aí os cafés da manhã, assim, é como se fosse um almoço para nós brasileiros, né? Então eles têm aquele hábito de realmente comer muito bem. E aí depois nós fomos, além da Sérvia, fomos para a Croácia, onde pude degustar doces, assim, maravilhosos. Doces sutis. E percebo também que nada muito doce, né? Aquele doce na quantidade certa, na medida certa. E aí depois, visitando lugares montanhosos, os chocolates lá são maravilhosos, né? Incríveis, né? Chocolate suíços, né? Então, realmente, quando você coloca na boca, assim, eles derretem, aquele sabor maravilhoso. E depois a gente foi para a França, degustamos muita coisa lá na França, foi muito legal, conhecemos muita coisa. Então, são viagens que enriquecem, né? E nessa oportunidade existiu uma equipe brasileira participando do campeonato. Tivemos a nossa participação, ganharam outros países e tudo. Mas o importante é o Brasil estar lá, entendeu? Estar com o peitinho, né? Participando, isso. Participando. Isso, para mim, é realmente o mais importante. Muito bom em poder eu estar lá nesse dia também, né? Com certeza. Chefe, você tem mais de 30 anos de experiência na sua trajetória de confeitaria, panificação, gastronomia, enfim. Ele, e a sua vivência também profissional é muito grande, né? Da equipe e tal. Conta um pouquinho também, também você tem uma empresa que chama Rorô Delícias, né? Que é uma empresa de massas e salgados, congelados. É um enfoque muito legal que você está fazendo, né? Isso. Buscando aí oferecer um melhor para o nosso cliente, a gente começou a vender pratos congelados. Então, são as massas, que são canelone, rondelle. Aí nós temos também alguns salgados assados, onde buscamos aí essa coisa do saudável, né? E vamos com esfirras, empadas. E também nós entramos com uma linha muito bacana, que são tortinhas, tortinhas refeição. Então, atualmente nós temos uma torta de abobrinha com farinha integral, então é 100% farinha integral. E uma torta de batata doce com um toque de gengibre recheada de frango, que o pessoal está amando. Uma tortinha e uma salada virou uma refeição para os padrões atuais aí dessa questão do saudável, né, Suzana? Com certeza. E para despertar o interesse de quem está aí em casa, curtindo essa entrevista gostosa com o chefe Roberto Kiss, aqui tem algumas fotos que a gente vai mostrar para vocês aí em casa. E ele vai comentar ao chefe de alguns pratos deliciosos que ele fez nesses alguns anos de trabalho, né, chefe? Isso. É só uma pequena parte, porque realmente tem muita coisa, né? Mas vamos comentar assim. Só para despertar um pouquinho do interesse. Isso. É muito legal. Depois vocês podem descobrir mais coisas, né, Suzana? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Isso mesmo. E assim, eu adoro me conectar com as pessoas nas mídias sociais, tá? Podem me contactar que eu respondo e tudo mais. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha nas fotos, chefe? Então vamos lá. Olha, aqui foi feita, até parece um doce, Suzana, mas na verdade é uma trufa de frios. Uma mistura de frios com queijo envolvido no gergelim preto. E deu essa sensação, tá? É muito saboroso, muito legal. Depois eu vou indicar aí como que vocês podem ter acesso a essas receitas todas. É muito, muito bacana, viu? Deve ser delicioso, né, chefe? Maravilhoso. Olha aí uma sugestão para o Natal. Esse foi um panetone recheado com creme de damasco. Então, tem tudo a ver com o final do ano, tem tudo a ver com... É uma mistura de sabores, né? Porque eu gosto sempre daquela coisinha azedinha, cítrica. E isso faz com que o sabor fique muito bom, tá? E essa cobertura branca, o que é, Suzana? É chocolate branco, Suzana. Bem simples. Eu gosto de coisas simples. Agora, gente, essa sobremesa é maravilhosa, porque ela é toda fria. Então, imagine um rocambole, só que é uma massa de chocolate com esse cremoso de coco. Nossa, mas é muito bom. É maravilhoso, tá? Vale a pena conferir essa receita, porque além de fácil, ela é saborosíssima. E para quem quiser também, pode estar testando aí para até colocar até uma renda extra, viu? Olha, aqui foi preparada uma caixinha de chocolate branco, tá? E dentro tem o quê? Um bolo de Natal. Podem ver a decoração, ela tem tudo a ver com isso, né? A montagem foi feita como se fosse uma árvore de Natal. Mas, na verdade, aí são mini bolos recheados. E tem esse toque, esse sabor de Natal com frutas e passas também, Suzana. Que delícia. Ai, muito bom, viu? Sabor brasileiro. Sabor brasileiro tem algo de bom. E paulista adora um cuscuz. Mas o cuscuz paulista, tá? E esse daí, além de ter o atum, ele tem uma combinação de linguiça calabresa. Olha, eu sou suspeito para falar de ingredientes e tudo mais, mas adoro um cuscuz paulista. Então, também vale a pena conferir. Aqui, nós temos uma versão de uma trufa. Na verdade, perdão, um bombom, né? E é uma versão do bombom de banana, viu, Suzana? Ai, que legal. É, depois vai ter uma outra foto, porque eu fiz várias apresentações do bombom de banana. Que nada mais é que um brigadeiro de banana usando a fruta mesmo. Então, explorar um pouco do nosso Brasil, dos sabores do Brasil. A gastronomia é muito boa por isso, tá? Aqui, seguindo a tendência aí dos saudáveis, é uma crepioca. Que é aquela versão da tapioca como se fosse um omelete. Então, você coloca aí uma quantidade de 12 ingredientes, tá? E aí, você coloca um queijo. Aqui, nós colocamos um pouquinho de beterraba. Justamente para esse lado saudável que as pessoas estão curtindo bastante. Aqui, também, uma outra receita saudável, tá? Ela tem fubá na massa e ela tem couve. Então, é muito interessante, tá? E essa coisa da integração dos sabores é bacana. Então, imagina assim, como se fosse um bolo de fubá. Só que é um bolo salgado, tá? Então, de novo, né? Isso, de novo, sabores brasileiros, tá? Aqui, eu gosto muito de eventos, gosto de finger food. Gosto de receber as pessoas. Então, é um mini sanduíche. Feito com pão de forma e uma pasta de azeitona preta. É algo, assim, surpreendente. Isso eu ensino nos meus cursos de finger food. Muito bom. Prático de fazer também. E saborosíssimo, tá? É sempre bom receber pessoas, tal. Aqui, eu gosto muito dessa combinação do cítrico. Então, é uma verrine com sabor limão e um toque de chocolate. E você vê que a gente coloca sempre uma referência do ingrediente, né? Que é aquele limãozinho cortadinho para destacar. Uma sobremesa também prática, rápida. Porém, com um sabor, assim, incrível. Então, buscar, resgatar essa combinação, tá? Aqui, isso, é o famoso. É uma outra versão, né? Do brigadeiro de banana. Então, imagina usando a fruta mesmo, o leite condensado. Não vai deixar de ter, né? E você apura o brigadeiro com esses ingredientes, tá? Um toquezinho de chocolate branco, essa coisa toda, né? Mas eu gosto sempre de apresentações, de versões. E, assim, amarelinho, o que é esse? É um coco. É um coco em fita. Poxa vida. Esse aqui é uma coisa tão simples, né? É como se fosse um gelado de coco, tá? Você prepara e tudo. E agora é uma versão aí também boa para o final do ano, tá? Que dá para preparar porções individuais, tá? Já pensando nas festas aí de fita. Porque a geladinha deve ser uma delícia, né? Muito bom. E o sabor realmente é maravilhoso, viu, Suzana? E hoje você fez um especial para a gente, né? Uma matéria incrível. O chefe ensinou o passo a passo para vocês. Fala para a gente, chefe. Olha, nós vamos apresentar aí nesse passo a passo. É um bolo de banana com damasco, tá? Então, está aqui a versão dele, né? Olá, pessoal. Sou Roberto Kiss. E hoje eu quero apresentar uma sugestão fantástica. É um bolo de banana com damasco. Ele é prático, fácil de fazer e também uma sugestão saudável. Anotem aí os ingredientes. Nós vamos precisar de duas maçãs, quatro ovos, cinco bananas maduras, duas xícaras de avenha, uma colher de chá de canela em pó, uma xícara de damasco picado e uma colher de sopa de fermento em pó. E agora vamos para o modo de preparo. As duas maçãs, elas foram descascadas. As cascas estão aqui. E a polpa foi picada. Só que essa polpa eu vou deixar reservada. Então, agora, no copo do liquidificador, eu vou colocar as cascas da maçã, os ovos, e também a banana, que foi descascada e também picada, para poder facilitar o batimento. Eu gostaria de convidar todos para que fizessem esse tolo, que realmente é uma delícia. E você pode estar presenteando as pessoas com essa receita maravilhosa. Agora eu vou colocar, para liquidificar tudo isso, agora que nós já batemos bem os ingredientes, eu vou colocar essa mistura no recipiente e vou agregar os demais só misturando. Então, imaginem aqui que realmente é muito prático de você estar elaborando essa receita. Então, eu venho aqui com a maçã, que já foi picada. Depois eu coloco a aveia. Essa é uma aveia em flocos. Vai ficar bem saborosa e deixar a nossa receita assim, com diferencial. E a canela em pó. Agora eu venho aqui e agrego esses ingredientes. Então, notem que nós não estamos usando aqui outro tipo de farinha que não seja aveia. Então, você pode estar fazendo essa receita como algo bem saudável. e a minha sugestão é que você possa estar presenteando as pessoas também com essa receita que é muito prática e muito fácil. Agregados os ingredientes, vou terminar aqui com o damasco picado e o fermento em pó. Aqui, nessa receita, nós damos a sugestão do damasco. Você poderia estar substituindo por uva passa, ameixa, ou agregando e fazendo um mix de todas essas frutas. Agora eu vou misturar tudo muito bem. O meu forno, ele já está pré-aquecido a 180 graus. E agora eu vou utilizar recipientes de alumínio, são aquelas marmitinhas, para colocar essa massa. E dessa forma eu vou levar ao forno para que possa assar. Aqui eu tenho uma marmitinha, e ela foi untada com margarina. Então agora eu vou colocar uma porção da massa, lembrando que eu vou deixar um espaço, porque essa massa vai dar uma leve crescita. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver o resultado dessa nossa receita. E depois de mais ou menos 25 minutos, você já tem o seu bolo assado. Nesse tamanho aqui, você vai ter aproximadamente o rendimento para 10 bolinhos. E a sugestão agora é fazer a finalização, o acabamento com açúcar de confeiteiro, para dar a beleza para esse bolo e também deixar ele ainda mais gostoso. Então está aqui a nossa sugestão de um bolo de banana com damasco saboroso, onde vocês puderam notar que o ingrediente que foi usado foi a aveia e também não usamos açúcar, somente o doçor da maçã e também do damasco. Então esse pedaço aqui eu ofereço para você que curte a culinária, que curte a gastronomia, como eu. E aproveitem e façam este bolo. Com certeza vai estar maravilhoso. Até. E aí, gostaram da sugestão? É uma receita prática, saborosa, Suzana, e as pessoas vão poder ainda fazer nas festas de final do ano. Delícia. Isso. E uma grande tendência também é você preparar assando nas marmitinhas. Então você pode tanto presentear como comercializar e aí você faz uma embalagem bonita, tudo. Quem não gostaria de ganhar uma lembrança feita por você mesmo? Não é verdade? Com certeza, chefe. Eu adorei sua sugestão, viu? Chefe, você tem nove cursos no Educar. Educar.com.br. Conta um pouquinho para a gente desses cursos que são incríveis. Isso. Muito legal. Porque é assim, quando eu fui convidado para dar esses cursos, o que mais me encantou é que essas aulas poderiam chegar a pessoas não só do Brasil todo, como do mundo todo. E aí você pode estar assistindo esses cursos no seu tempo livre, nas suas horas vagas. E isso também é realmente muito legal. Quais são os cursos? Bacana. Olha, dentro da área de eventos, que é uma coisa que eu gosto bastante, nós temos os cursos de finger food. Aquele que é comer com as mãos, né? Comer em pequenas porções e tudo mais. Então, nós temos duas versões de finger food e uma outra versão de finger food comidinha de boteco. Muito gostoso. Que também é uma outra tendência bem atual para festas, receber e tudo mais, né? E dentro dessa linha de eventos, tem o curso de salgadinhos também fritos e assados. Então, além dos salgados tradicionais, nós colocamos aí salgados com uma nova tendência, com uma nova roupagem e sempre com um cunho também de saudáveis, viu, Suzana? Que ótimo. Isso é muito bom, né, chefe? Muito, muito bom mesmo. Além deles, nós temos as lembrancinhas comestíveis, que são aqueles que você vai distribuir ao final do evento. Então, não só nos sociais, como casamentos e debutantes, os eventos corporativos, eles têm essa tendência das lembrancinhas comestíveis também. Aí você pode pensar em geleias, biscoitos, guloseimas, o que for, que é muito, muito legal também. Incrível, né? Muita coisa, tá? E nós temos também os bolos que entram nessa tendência de você estar... Fazendo decoração de bolos, né? Decorados com chantilly, com pasta americana. Recheio. E tem muita coisa bacana, né? E recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa da Califórnia dizendo assim, olha, tô fazendo as suas massas de bolo e tô aqui comercializando e as pessoas estão adorando, tá? Isso é muito gratificante ver que o seu trabalho está dando certo para outras pessoas também, né? Então, e aí poder passar isso de maneira online, qualquer pessoa, e realmente é bacana receber que a pessoa fez, gostou, aprovou e tá fazendo para outras, né? Muitos brasileiros estão no exterior e assistem os seus cursos, né, chefe? É verdade. Então, dessa forma, passar esse conhecimento, né? Vamos dizer assim, dividir um pouquinho, um pouquinho essa questão do que eu sei com outras pessoas, tá? É muito bom. Muito obrigada, viu, chefe, por ceder esse espaço legal com a gente aqui para a nossa produção da FlixTV e você sempre gentil com toda a nossa equipe. Muito obrigada. Eu que agradeço poder falar um pouquinho dessa trajetória e falar um pouquinho do que eu estou fazendo atualmente. É muito bacana. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa Curtir em São Paulo de hoje. Outras novidades para vocês e até 2017. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.